O PHP é utilizado em várias aplicações web, como coletar dados de formulários, autenticação de usuário e personalização, e-mail baseado na web, geração de documentos em PDF, sistema de gerenciamento de conteúdo e muito mais. Os principais concorrentes do PHP são Perl, Microsoft Esp.net, Java e CodeFusion. Comparando com essas linguagens, o PHP tem muitas vantagens, como interfaces para muitos sistemas diferentes de banco de dados, bibliotecas integradas, baixo custo, alto desempenho, entre outros. O PHP suporta uma ampla variedade de bancos de dados. Isso é muito importante, pois hoje a maioria das aplicações web necessita de páginas que consulte um banco de dados. Veja alguns bancos de dados que o PHP suporta. MySQL, Oracle, TheBase, FrontBase, IBM, DB2, ODBC, DirectMS, SQL, Overmose, PostgreSQL, entre outros. O PHP também tem suporte para a comunicação com outros serviços utilizando protocolos. É possível abrir sockets de rede e interagir diretamente com qualquer protocolo. O PHP suporta ainda o intercâmbio de dados complexos, WDDX, utilizado em virtualmente todas as linguagens de programação para a web. O PHP é usado também para recursos de processamento de texto, utilitários de compressão, calendário e conversões de datas, tradução, entre outros. O PHP tem um ótimo desempenho. Utilizando um único servidor, você pode atender milhões de acessos por dia. Além disso, como o usuário tem acesso ao código-fonte do PHP, ao contrário dos produtos comerciais e de código-fonte fechado, podemos modificar algo que desejemos ou adicionar a linguagem. Vimos nesta aula algumas situações que o PHP é utilizado. No decorrer do curso, veremos outros recursos e benefícios da linguagem.